Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Pedal Educa, que quem fala é o João Então amigos, hoje eu vou falar da minha bateria da bike Pilage 2 Dogs, elétrica 36V, vamos lá Então galera, a bateria é essa aqui, ó Aqui ó, pra você carregar a bateria, né Aqui na frente que é o visor dela, quando você aperta aqui acende os risquinhos Tá apagado um aqui que já se carregou, são cinco risquinhos Quando tá um risquinho, é hora de carregar Aqui ó, um parafuso Aqui são os outros parafusos, pra você desmontar ela, né Se der algum probleminha, pra trocar o reparo, né Tem gente que vende o reparo no Mercado Livre Daí o reparo vem o que? Vem as baterias lá dentro pra você colocar e soldar Pra poder utilizar a garrafa, que é esses tubos aqui, conhecidos como garrafa Aqui vai o parafuso, que é os terminal que encaixam na bike Aqui como eu falei, aqui ó, o carregador boy Aqui ó, o botão Que ela tá encaixada na bicicleta lá, você aperta aqui ó, ligou a bateria Aí ligou, você aperta lá o botãozinho do lado do acelerador, botão vermelho Daí já vai acender a azulzinha, é só acelerar e andar Então galera, essa bicicleta aqui, Bilagem Two Dogs Ela é uma bicicleta elétrica O motor é da roda de trás dela Ela usa essa bateria aqui de 36 volts Ela é o sistema Leon O que é Leon? Leon dela quer dizer o que? Ela é uma bateria que não vicia, vamos supor Você descarregou dois, três risquinhos, você já pode pôr pra carregar Só que, nunca carregue quando a bateria estiver quente Espera esfriar Porque se ela estiver quente, você ligar o carregador, o carregador eletrônico Ele pode pifar Por isso você sempre tem que carregar ela fria Você andou com a bike hoje Vou mandar um exemplo Você acabou de andar, espera uma meia hora, uns 20 minutos Você põe a mão, na hora você vê que tá gelado, tá quente Você põe pra carregar Eu recomendo sempre carregar fora da bike Você pode carregar na bicicleta, mas eu recomendo sempre tirar Ah, mas qual que eu vou tirar? Com a chave, vem com a chave aqui Você põe na lateral lá do suporte da bicicleta Quando você encaixa tem um risquinho Que é pra você pôr a chave Vem duas chaves Essa chave aqui dura pra caramba, não quebra nada Só serve pra tirar a bateria só da bicicleta Essa terceira aqui é do cadeado Porque as vezes quando eu dou um rolê e eu paro em algum lugar Eu ponho cadeado, né? Porque hoje em dia já viu, né? Tem ladrão pra tudo Eu sempre quando eu paro em algum lugar Eu arranco a bateria dela e põe na mochila Bateria é meio pesadinha, sabe? Pesa acho que mais dois quilos uma bateria dessa Que é bem pesada O carregador dela, eu vou mostrar pra vocês É esse daqui, ó Esse carregador aqui é eletrônico Aqui, ó, acende uma luz verde E uma luz vermelha Na hora que fica só a verde acesa Quer dizer que carregou A vermelha fica piscando Que ainda não carregou É um carregador eletrônico, bivolt Aqui tá as especificações dele, ó Esse carregador aqui, ó Ele custa 400 reais Aqui, ó Essa ponta aqui, ó Você pluga na Na bateria E aqui você liga na força Ele nem esquenta na hora que você liga Ele fica de boa Ele só fica fazendo barulhinho assim, ó Tá carregando, mas Nada que atrapalhe Sempre carregue a bateria Nunca põe em cima de um móvel Alguma coisa Em cima de um carpete Que é perigoso, sabe Vai que dá algum curto Você põe assim no chão, assim, sabe Você põe em cima de um piso Deixar no cantinho E você fica monitorando Quanto tempo ela demora pra carregar? Vai depender de quanto carga você deixou Se você desvaziou a bateria inteira Vai demorar mais ou menos 3 a 4 horas Agora se eu tiver Uns 3, 4 risquinhos Se você já quis pôr Que às vezes você vai andar mais tarde Daí demoramentos pra carregar Uma bateria dessa aqui Custa quanto hoje em dia? Uns 1.300, 1.400 Uns dois anos atrás Ela custava 800 reais 900 reais É por causa que subiu tudo Por isso que tá caro agora, sabe Inflação As coisas Tudo que a gente tá acontecendo aí No Brasil Aí no mundo Dessa bateria ficou bem mais cara Que é uma bateria importada Você acha ela mais na two-dogs Tem no mercado livre O reparo que o cara vende O que é o reparo? Reparo É as baterias que vem dentro dela Assim, tudo soldado em trilha O cara vende E se aproveita essa mesma garrafa Daí você solda Daí utiliza essa garrafa aqui Tudo aqui Só que Recomendo Então galera Eu nunca fiz isso Eu prefiro comprar a bateria Nova Tudo completinha Do que O reparo Porque eu não sei a qualidade Que vai pôr da pilha Às vezes você compra uma Que o cara vai comprando duas vezes Essa bateria aqui Com micro durou Dois anos Ela já deu problema Essa bateria Qual o problema que ela deu? Eu consigo andar mais ou menos Dois quilômetros Ela já desliga Deve ter que pôr pra carregar de novo Deve andar mais dois quilômetros Alguma pilha aqui dentro Deve ter dado problema Daí como que eu vou achar a pilha? Não tem como achar qual pilha Que foi Que deu problema Que eu vou ter que desmontar ela Vou ter que tirar a solda Vai dar um trabalhão E como eu não sou técnico Peço comprar outra bateria nova Tô esperando dar uma baixada no preço Vou comprar outra bateria E outra coisa que os vendedores falam pra gente Ah, a anatomia dela é de 20 a 30 quilômetros Mentira Se você andar só na reta Ela dura bastante Que nem na cidade Você morar na cidade assim Que é um retão Que nem na praia Ou morar naquela cidade Que nem Aguaí Que não tem morro Beleza Você vai andar um tantão com ela Mas agora no morro Juntia muito Que ela demora mais pra subir o morro Daí você tem que pedalar Que o pedal dela é assistindo Mas se você quiser pedalar Lá tem marcha Tem o mudador da Shimano Você pedalando Ela vai mais rápido Daí você consegue subir o morro mais fácil E daí vai gastar mais bateria Essa bicicleta É pra você andar no dia a dia Num lugar esperto Assim que nem você trabalha No centro Lugar perto Você quer dar um rolezinho Na avenida Na avenida da sua cidade Beleza Única coisa também Que ela não pode tomar chuva Molhou a bateria Pode estragar Danificar E o motor da bicicleta Na roda de trás No cubo traseiro Por isso você não pode andar na lama Não pode andar Dia de chuva Tá molhando Assim Tá jogando água Você passa uma poça Espirra água Na roda de trás Pode danificar o motor Você sempre tem que andar Num dia que não tá chuvoso Ela esquenta Esquenta um pouco Esquenta assim De ferver né Mas por isso que é bom Você acabou de andar Tira a bateria Espera esfriar Espera uns 10 minutos A meia hora E você põe pra carregar Eu tenho a bicicleta Faz uns 2, 3 anos Agora vai fazer 3 anos Que eu comprei ela Mais ou menos Ah não 2 anos e meio A única coisa que estragou Dela foi a bateria Que eu te falei Os pneus dela Que vem é muito fraquinho Pneu fininho Fura tudo Que nossas estradas aqui Cidade aqui no Brasil Cheio de buracos Você passa Já fura Mesmo com o pneu Mesmo com o aro duplo Que é aro aero Acaba furando o pneu O pneu é muito fininho Sabe Tipo que nem de Calói 10 E daí que eu fiz Pus aqui esse pneu Kenda De cross Sabe Você pode pôr pneu Pirelli Pra as coisas Você tem que levar Na bicicletaria Pra ver qual que suporta Por quê? Porque o quadro dela É pequeno Não adianta você pôr Um aro grande O máximo aro Que ela suporta Que ela já vende Fábio Que é aro 20 Daí que eu fiz Eu pus o pneu Na roda de trás Um pneu mais grosso Pouco mais ar Com cravo Pra durar mais Porque faz mais força Na roda de trás Por causa do motor E na frente Como roda menos Lá Que não tem motor Nada Eu pus o pneu Da Kenda Fininho Até hoje Com o pneu O pneu foi mais de um ano Que eu pus Tá belezinha As pastilhas de freio Acabei trocando Porque é Freio a disco Na roda de trás Da frente O banco dela Ainda tá original A única manutenção Que deu nela Foi a regulagem do freio Que eu troquei As pastilhas O pneu Que eu quis trocar Porque furava muito Que eu pus o pneu Da bike de Cross Aro 20 E a bateria Que acabou danificando Mesmo eu tendo Esse certo descuidado Você que tá pensando Em comprar uma bicicleta É uma bike quebra galho Se você tem uma deficiência Que você não pode pedalar Tal Beleza Agora a questão de altura Se você é um cara alto 1,90m 2m Nem compra É uma bicicleta Pelo menos 1,75m 1,80m Porque é uma bike baixinha Sabe Se você for um cara muito alto É ruim na hora Você vai querer pedalar As coisas Mesmo você não precisar pedalar Ela é uma bicicleta Estilo Retro Sabe O modelo dela O quadro Ela não tem tanta estabilidade Quando você vai descer uma rua Assim Você tá descendo rápido Você vai fazer aquela curva Você tem que reduzir ela Mas Não é que nem as outras bicicletas Que tem suspensão Que você passa no buraco Não dá aquela socada Sabe Ela você já dá aquele trancão Você tem que reduzir Você não pode andar Estrada de terra com ela Porque ela é muito ruim Que você vai Parece que você vai cair E também pode entrar a terra No motor de trás E ela pode danificar É uma bicicleta Pra você andar só no asfalto E também Peso Eu peço 75 quilos Tá o peso ideal Pra mim andar com ela Agora se você pesar Mais de 100 quilos Nem compra Tem que ser mais ou menos Até uns 90 quilos Você vai ver Se você for mais Magro É melhor ainda Pra você andar nessa bicicleta Sabe Idade Recomendo pelo menos O menino ter 14, 15 anos Porque muita criança Não vai adiantar O menino vai querer empinar Vai querer fazer as coisas É uma bicicleta pesada Ela pesa 14 quilos Quando acaba a bateria Você pode pedalar Só que ela fica pesada Sabe É bom pedalar Quando você tá andando Com ela Você acelera um pouquinho Pedala Ela dá uma boa embalada Sabe Frear Você tá andando com ela Você solta o acelerador Ela vai freando sozinha Sabe Daí depois você freia Não é uma bicicleta Não é uma bicicleta que você Tem que frear assim Já pra travar ela Não Você tem que soltar o acelerador E frear E outro Mesmo você acelerar de tudo Você não vai empinar Ela não tem arrancada Que nem moto Ela não tem embreagem Ela As peças dela Você acha mais No site da Two Dogs Mercado Livre Tem cara que vende Também Eu já vi bateria Dessa aqui Similar Eu não arrisquei a comprar Porque eu fiquei com medo Vai que eu compro Uma similar E depois não durar nada Eu tenho que comprar de novo Eu recomendo sempre Comprar produtos originais dela O carregador dela Que eu mostrei lá Custa 400 reais Ele é eletrônico E já é próprio Para essa bateria Essa bateria A galera chama ela Bateria garrafa Não adianta você querer Fazer uma gambiar Por outro tipo de bateria Achando que vai durar Que não vai nada E outra Ela foi produzida Pra andar com essa bateria De 36 volts O motor dela Suporta só isso daqui Não adianta você fazer Uma gambiar Que ele fazia andar bastante Ela anda No máximo 25 a 30 quilômetros Assim A velocidade dela Não adianta você Querer mexer Pra querer fazer ela voar Umas coisas Por ela ser uma bateria elétrica Os componentes dela É tudo caro No banco Assim No selinho dela Atrás Embaixo tem uma caixinha ali É uma placa eletrônica Também não pode Molhar ali Ali é a placa dela Por isso que eu recomendo Sempre andar dias de sol Com a bicicleta Você vê que está chovendo Nem usa ela E ela tem a vantagem Que ela é dobrável Porque você pode Dobrar a bicicleta Guardar no cantinho Da lavanderia Das coisas Sempre quando você For guardar ela Tira a bateria e guarda Coloca no armário Num lugar assim Que não vai molhar Preferir pôr um plástico Pra ela não ir deteriorando Sabe? Porque não Ela vai enferrujando Vai estragando Enferruja aqui a traseira Tá vendo? Sempre deixa limpinho Aqui, bata um ar Sempre procura manter Sempre limpinho Ela, a bike também Os encaixes também Acaba enferrujando Você deixar no tempo Por isso que é bom Você pôr uma capa Da bicicleta Você dobrar Deixar lá no cantinho Sempre fazer uma prevenção Sempre fazer uma manutenção Agora se você for Largar ela Não for andar muito usando Compensa você vender Porque coisa eletrônica Você usando ou não usando Dá problema Tem ela também Um modelo Sem ser elétrico Sabe? Eu já vi aqui na praia A galera andando aqui na praia Uma vez que eu fui pra Ubatu Vi um cara andando Eu vi elétrica Que nem a minha que eu tenho É legal Agora sem ser elétrica Eu não achei tanto graça Se você for comprar Uma bicicleta dessa Sem ser elétrica Compensa você comprar Uma bicicleta convencional mesmo Porque hoje em dia Tem tantos modelos legais Fibra de carbono De alumínio A minha não é a modelo de alumínio A minha é de ferro mesmo Então galera Espero que você tenha gostado do vídeo Gostou? Cola o dedo aí no like Inscreva-se no canal Até o próximo vídeo galera Valeu Fui